O período de estiagem em Rondônia, também conhecido como verão amazônico, chegou mais cedo este ano. Com o clima seco, o número de queimadas preocupa e elas estão por toda parte. De acordo com o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os principais focos são os terrenos baldios. A gente sabe que a maior parte dessas queimadas que acontecem no município, na cidade, é desses terrenos baldios. Ele ressalta que a queimada urbana é considerada crime e quem for flagrado na prática pode ser multado. A gente pede para que a população não faça esse tipo de queimada, de nenhum tipo de queimada, porque as multas são bem pesadas. A multa mínima está em torno de R$ 3.245,00, então é muito pesado. Outro grande problema nesse período são as doenças respiratórias. Os hospitais ficam assim, repletos de pessoas à espera de atendimento. Além dos idosos, as crianças são as principais afetadas. Ao longo das últimas semanas, o número de crianças com problemas respiratórios que têm chegado aos hospitais tem crescido muito. De acordo com os médicos, a poeira, a baixa umidade relativa do ar e principalmente as queimadas urbanas estão entre os principais fatores que levam às internações. A mãe do pequeno João Vitor, de um ano e meio, conta que ele tem apresentado diversos sintomas e fala que a poeira e as queimadas têm castigado o bairro onde moram. Várias vezes já veem com o mesmo problema. Fumaça. Vai em casa, fica tudo preto daquele... da fulíge. Vinícius está fazendo tratamento de bronquite e também tem sofrido com problemas respiratórios. Muita tosse, cansaço. Quando não posso nem andar, muito que já fico com falta de ar. A dona Geni, mãe do Vinícius, conta que o problema do filho se agrava nesse período. Ataca muito. Por dividir ele morar no sítio, moro no Flor do Amazonas, né, aqui. E muita poeira, muita fumaça, né, então isso aí prejudica para ele muito. Ainda de acordo com os médicos, os pais devem redobrar a atenção com as crianças. Além de beber muita água, os cuidados com higiene e limpeza da casa são extremamente importantes.